Música Mais uma prata da casa, mais um cantador de improviso aqui das Fontinhas, como já é habitual, Hélder Pereira. O próximo cantador, que vou chamar ao palco, também dá cartas no mundo do fato de uma tradição tão portuguesa, mas a cantoria, de alguma forma, também o apaixonou. Fábio Urique. O próximo cantador, que vou chamar ao palco, já é um velho nosso conhecido, e também é considerado o rei da cantoria e das velhas, José Eliseu. E o paradigma de que a cantoria é só para velhos, a demonstração é que a nova geração se está a tirar a este mundo de improviso e a lançar cartas e boas cartas. É novo, mas promete grandes feitos na cantoria, José Esteves, da nossa Praia da Vitória. Para que saibam tudo e não vos escondo nada, o primeiro desafio desta noite será composto por os cantadores de improviso, Fábio Urique e José Fernando, o segundo desafio por Hélder Pereira e José Esteves, e o último desafio e terceiro por Bruno Oliveira e José Eliseu. Uma boa cantoria para todos. Obrigado. 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 Tchau, tchau. Tchau. Em fontes de água mansa E em fontinhas de carinho Eu saúdo a criança O adulto e o velhinho Que a virgem da pena vos afague E vos faça companhia E que em São Pedro Não estrague A noite de cantoria De origem de pequenas fontes Deu-se fontinhas Que eu desejo A quem entrego abraços A todos os que aqui vejo Saúdo velhos e criancinhas O senhor e a senhora, os naturais das pontinhas e aqueles que são de fora, é bom ver o vosso rosto, em noite de cantoria, por ser um enorme gosto, estar em vós a companhia, fontinhas, terra catida, onde passei eu tanta vez, e que hoje está mais bonita com a presença de vocês. Fontinhas a quem se acena, hoje é vista por Deus, e eu deixo à senhora da pena, um beijo de São Mateus. O teu beijo eu não nego, escuta meu companheiro, é o mesmo que eu dele entrego para levar-se ao teu padroeiro. A educação eu comando, com o que aprendi no dia a dia, por isso cumpri-me do Fernando, um filho da freguesia, teu comprimento recebi. Tua mão eu sem-te em braça, quero que estejas aqui, como se fosse a tua casa. recebe o que o Fábio te diz, mesmo ao saber da lua, porque me sinto feliz por cantar em casa tua. Canta, canta a dor que és bom, e que és dos amigos meus, e aqui mostra o dom dos poetas de São Mateus. te perguntar, tenho direito, por ter meu peito em braça. Diz-me se estás satisfeito por meter-se em tua casa. te digo na hora certa, escuta o que eu te digo, tenho sempre a porta aberta para receber um amigo. se um amigo te conforta, se um amigo te conforta, depois de abrir-te a tua porta, o que é que tens para lhe dar. agora, agora vais me escutar, e podes ter a certeza, que até te posso dar um lugar na minha mesa. eu agradeço com certeza, e mais te digo sem vaidade, que eu só pedisco na mesa, onde estiver amizade. é assim que vai ser, sei que te vais sentir bem. e daquilo que eu comei, tu irás comer também. amizade não consome, mas às vezes nos acalma. também não mata nossa fome, mas nos faz bem alma. isso também não me consome. digo ao povo do caminho, não precisas que eu te mata fome, mas posso te dar um carinho. já diziam sem engano, pitados velhos pelo caminho, que antes ter um mau ano, do que ter um mau vizinho. a amizade eu fiz isto tudo, que nesta quadra se solta, ser amigo, a dar tudo, sem pedir nada, sem pedir nada, de volta. é ganhar mais prazer, lutar contra quem nos devora, mas ser amigo, não é só dizer, apenas pela boca para fora, ser amigo é ajudar. seja raparigo ou rapaz, ser amigo é andar devagar, para não deixar ninguém para trás. os amigos são modestos, e falam sempre a verdade, e são nos pequenos gestos, que se prova amizade. quem tem amigos se consola, isto vos posso afirmar, porque se precisar uma esmola, tem sempre alguém para dar. Ele escuta os revezes, da voz do nosso coração, porque um amigo, às vezes, é mais do que um irmão, mas é algo um amigo indecente, que faz coisas que não se faz, que às vezes, ri pela frente, e atrai, soa por trás. É por isso, que eu digo, nos versos, que aqui realço, antes ter um inimigo, do que um amigo falso. Tenho que dizer a verdade, aqui nesta cantoria, eu já semei em amizade, e colhi pancadaria. mas eu te digo nestes momentos, sem saber se dizes as verdades, olha que quem semeia ventos, também colhe tempestades. Se calhar, disse uma asneira, e até mereço castigo, porque quem se porta dessa maneira, é porque não é amigo. Se das verdades, tu não gostas, mais tenho, para te contar, amigo, não é só bater nas costas, às vezes, tem que brigar. Então começa a brigar, vai brigando, vai andando, que se calhar, vais provar, que és amigo do Fernando. Eu não vim para brigar, nesta atual localidade, apenas estou a expressar, o que é a amizade. Isso eu já percebi, e não te deixo em jejum, nós não brigamos aqui, nem em lado nenhum. E eu mais digo, nesta cantiga, a estas pessoas calmas, se as fontinhas é tua amiga, eu quero ouvir as palmas. Obrigado, lindas fontinhas, onde tenho amigos meus, eu ofereço as palmas minhas, ao poeta de São Mateus. Não há nada como a verdade, nem como a alegria, nem melhor do que a amizade da nossa freguesia. Canta, canta, alfadista, canta, rei dos cantadores, Mostra que és dos maiores artistas, das novilhas dos Açores. Cantar pouco eu consigo, mas canto de forma meiga, calma José, porque um amigo, também não dá tanta manteiga. És dos artistas importantes, cantas que é uma maravilha, até levas aos nossos imigrantes, pedaços da nossa ilha. Em tudo aquilo que eu faço, em tudo aquilo que me seduz, eu levo sempre um abraço desta ilha de Jesus. Quando vais lá fora a cantar, que é esclarecido a que fique, já vi tanta gente a chorar, ouvindo este Fábio Rique. que no choro eu não me espanto, porque o choro até me acalma, e acredita que quando eu canto, também chora minha alma. Cantas com sinceridade, agradas o imigrante, porque apagas a saúde daquele que está distante. Não canto por ter mais valor, nem só para encantar um espaço. Canto porque sinto amor, por tudo aquilo que eu faço. cantas porque és bom, e só dizes coisas boas. Cantas porque Deus te deu um dom, para tu dares às pessoas. Posso cantar num salão nobre, dizendo-as cantigas minhas, canto para o céu que me cobre, e para as pessoas vizinhas, mas a cantar sou um pobre, ao lado do rei das fontinhas. não és pobre, tens valor, cantas de forma serena, mostras ser bom cantador. Com alma grande e não pequena, cada quadra é uma flor, para o altar da Virgem da Pena. Canto porque me dá prazer, e talvez porque consigo, gosto de versos fazer, tal como hoje sobre o amigo, e hoje eu posso dizer, eu gostei de cantar contigo. Que lindo que estás a fazer, gesto de forma sentida, que até me faz como ver, mesmo antes da partida, cantas para fazer, esquecer, as amarguras da vida. Eu não vim para te ajudar, porque já tens valentia, também não te vi prejudicar, porque fazer isso eu não queria, vim para te ver, vim para te ver, triunfar, no palco da tua freguesia. Nesta linda freguesia, onde dou graças a Deus, tu mostras tua valia, semeias os versos teus, onde já não se faz cantoria, sem o Fábio de São Mateus. teus, és o poeta por quem se chama, e quem o mundo conheceu, és aquele que derrama, os versos que Deus te deu, e feliz daquele que ama, o cantinho onde nasceu. Ele também me ama a mim. Foi aqui que eu fui gerado, foi aqui neste jardim, que eu fui um cravo regado, e cantar para gente assim, deixo-me ao mãe consolado. Hoje foste as quadras minhas, e eu fui salvares. E eu fui os versos teus, fui o pátio que caminhas, e tu foste o meu Deus, hoje foste as fontinhas, e eu fui São Mateus. Foste por todos estimado, foste uma maravilha, aqui foste mar salgado, que agradou filho e filha. Hoje foste um barco ancorado, junto ao cais da nossa ilha. Alargamos os horizontes, e cantar-nos trouxe prazer. Tu foste os altos montes, que nos deram gosto em ver, água das pequenas fontes, onde o povo veio beber. Nossas fontes não vão secar. Oh, Fábio, tu acreditas, tem frescura para agradar, tem uma água bonita, que sempre há de refrescar, aquele que nos visita. adeus viola e violão. É a última que eu mando, adeus querida multidão. É por vocês que eu me comando, só quero mais uma alvação, para o grande José Fernando. A seguir o povo, voltei a cena, porque tu o povo voa carinhas, vai-te dar ouveção não pequena. Eu já sei que tu adivinhas, adeus ó senhora da pena, padroeira das pontinhas. Aplausos. 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 Obrigado. Obrigado. Oh, minhas lindas fontinhas Onde há povo belo e sincero Eu te abraço nas quadras minhas Para saberes quanto te quero Fontinhas, com que gosto Eu te saúdo com respeito Com um beijo em cada rosto E um abraço em cada peito Eu abracei como um filho Este povo em geral Porque é ele que dá brilho Ao nosso pé no arraial Eu abracei os habitantes Desta freguesi inteira E abracei os imigrantes Que regressaram à terceira Também abracei quem não nega Uma festa que é de glória E agora abraço o meu colega Que é da praia da Vitória Como a terra abraça o mar Te abracei nas quadras Minhas Foi o mesmo que abraçar A todo o povo das pontinhas Como a terra abracei nas quadras Como o povo que não caia Como aquele que tem valor Como as fontinhas abraça a praia, abraça este cantador Como a treva abraça a luz, abraçai-te de forma serena Foi um abraço de Santa Cruz, a Nossa Senhora da Pena Como o povo abraça a gente Ei, nos ouvo com agrado A Senhora da Pena está contente Por estares aqui a meu lado E eu mais contente garanto Pois nesta cantoria Por ser a primeira vez que canto Nas festas desta freguesia A primeira vez tão sincera Para as pessoas, as amigas E este povo estava à espera das tuas lindas cantinas A terceira é um jardim Onde a cantoria se expande Vejo um arco cheio assim Só na zona do ramo grande Sei que estou bem acompanhado As amiguta é proteção E se eu ir rar a teu lado Por favor dá-me perdão Vais ser logo desculpado Se cometeres um engano Porque já disse e o ditado Que o errar é humano Porque é aquele que não cabe No lugar onde mora E é aquele que não sabe O que diz pela boca fora Erro eu e erra ele Às vezes erramos na rima Porque nisso só não Erra aquele que não sabia Aqui para cima E é aquele que dá um passo Sem ter a continuidade E erra quem dá um abraço E ele é de falsidade Tanto erro no mundo há Repara bem Oh meu amigo Erra o rico Quando não dá Esmola o mendigo Erra quem não sabe seguir Erra quem não sabe seguir Sem necessidade nenhuma Erram os repentistas Com frações de segundo E erram os terroristas Que querem dar cabo do mundo Erra quem não sabe seguir Erra quem tem a falsidade Erra quem tem a falsidade Quem não tem o bom pensar Quem pratica caridade Sem vontade Sem vontade de praticar Vejo tantas pessoas errando Pensando que os homens são rivais E erram os filhos Quando não respeitam os seus pais Erra quem lhe que bufeja Ou que não sente no centro Erra quem não sabe seguir Erra quem não sabe seguir Erra quem não sabe mostrar Erra quem não sabe onde sim distinção, erra a quem tem Cristo nos lábios e o diabo no coração, erra aquele que não tem pena e só pensa mal sua mente, erra o juiz que condena aquele que está inocente. Todos erramos, amigo meu, o erro é, vá tudo ao fundo, erras tu e erro eu, todos erramos no mundo, erram todos os infelizes, sem ter nenhuma proteção. Até erras quando tu dizes o que não vai no coração. Nisso não erro, amigo, vou dar-te a minha opinião, porque cada palavra que digo é dita pelo coração. Então sabes, não sou mendigo, nem pratico caridade. Se dizes que és meu amigo, tem que sentir que é verdade. Estava agora a refletir, oh Helder, que crueldade, já não precisas sentir, tu já sabes que é verdade. Então notai, oh minha gente, como é isto o meu agrado, e como eu estou contente. Por estar a cantar ao teu lado. Há homens que se desgraçam, que andam em linhas opostas. Mas não sou dos que abraçam e apunhalam pelas costas. Tu estás no meu coração, dizes tudo que eu espero, tens uma linda vocação. Sei que é isso o que eu quero, e quando me estendes a amar, eu sei que tu és sincero. Conheces o meu coração, conheces o meu coração. valor-te agora, mas para Robertson. Neste mundo de Pascaço, há quem lhe estende a mão, e ele peça logo um braço. Vou-te dizer, sou sincero Nisso eu tenho, amor, um teu cuidado Eu não quero ser severo Nem daqueles apertado Se não é isso que eu quero Eu viro a cara para o lado Vou falar no erro de novo Permite-me, por favor Porque és um amigo que eu ouvo E ao qual eu dou favor Por isso erra o povo Se não te acha cantador Erra aquele, sai-se remir Com as suas ladainhas Erra quem não sabe seguir O que digo nas quadras minhas Erra a chuva que quer cair No arraial das fontinhas A chuva às vezes tenta Estragar festas com malvadez Mas o povo que se apresenta Já reparou tanta vez São gotas de água benta Para abençoar vocês Mas a chuva não faz guerra Nem usa a sua covardia Eu sei que a chuva não enra Às vezes não é alegria Mas é a chuva que cai na terra Que dá o pão pro dia a dia A chuva é que dá o pão Que nos conforte e nos seduz Por isso as águas são Uma benção de eterna luz Como as águas do rio Jordão No batismo de Jesus É a chuva dos ontes Que vai caindo com cautela Depois vais correndo nos montes Porque para mim é tão bela Depois faz correr nossas fontes Não podemos viver sem ela Sei que essa água já carinhas Porque cai água noite e dia Deus escreve certo nas linhas Torta já alguém dizia A água corre nas pontinhas Que deram nome à freguesia Lindo são os horizontes Lindo são os horizontes Que apreciamos sem canseira Porque as fontinhas têm fontes Que dá pera e linteira Fontinhas, fontes pequenas De água alva como aurora Onde correm águas tão amenas Que o nosso povo adora E aonde brotam as penas Da Virgem Nossa Senhora É lindo o que tu estás dizendo Não taipai pessoas minhas É lindo o que estás querendo Sei que muito bem caminhas Mas a praia está bebendo A água que cai nas fontinhas Lindo é este rochedo Ao qual chamaram terceira Lindo também sem segredo Esta freguesia ordeira De uma de lino toedo E de uma de pereira Não é assim dessa maneira Não é assim dessa maneira Escolta e banha Amigos meus Sei que estás à minha beira E são lindos os versos teus Lindo é a alma do José Pleira Que está à direita de Deus Que lindo é esse homem discreto Que era discreto a cantar Era um lindo poeta completo Que sabia improvisar E lindo é ver o seu neto A fazer o seu lugar Lindo é a nossa alegria Lindo é nossas belas cantigas Lindo não é a covardia É lindo é a nossa alegria É lindo as nossas fadigas E a alma do Santa Maria Que cantava às pessoas amigas Lindo é a nossa alegria Lindo é ver que me acarinhas E eu te acarinho neste dia Lindo é seguir as melhores linhas Que nos guiam na cantoria Que nos guiam na cantoria Lindo é ouvir as fontinhas Dar palmas ao filho da freguesinha Lindo é o que cantaste Ao lado das quadras minhas Lindo é ver que escutaste E dizeres tu do que tinhas E lindo é ver que ganhaste E lindo é ver que ganhaste A tua mensagem Tão verdadeira e tão serena Lindo é esta miragem De gente boa e amena Mais linda só a imagem De Nossa Senhora da Pena Lindo é ver que ganhaste Lindo é aquele que escutou Numa hora que não se caia Lindo é aquele que ficou Não há um lugar que não desmaia Lindo é o abraço que eu te dou Para levar-te para a praia O adeus já vai surgindo Já é o fim como continhas A saudade já vou sentindo Também eu das quadras minhas Mas digo adeus ao povo sorrindo Eu também não fujo nas linhas Porque não há povo mais lindo Do que o povo das fontinhas Obrigado 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto